Oi, gente! Chegou a minha vez de participar do Desafio do Eliminado aqui no Multishow. E a brincadeira de hoje é o seguinte. Eu vou montar o salão da Kelly, ou melhor, da Bruna, com os participantes que continuaram lá no BBB22. Vamos nessa? Vamos começar com a chefia. Todo salão tem um dono que manda e desmanda e fica de olho em tudo o que acontece. Bom, eu acho que é o DG, porque ele sempre tá ali tentando capturar informação, tentando falar uma coisa que ele pensa. A pessoa que mais se enquadra nesse quadro, assim, é ele. Em seguida, temos o cabeleireiro. As pessoas não percebem, mas ele sempre faz a cabeça de todo mundo. Arthur, com certeza, gente, sem sombra de dúvidas, ele tem esse poder manipular as coisas sem que as pessoas percebam. Também temos por aqui a manicure, que costuma ser gente boa, mas acaba machucando quando não toma cuidado. É... vou colocar a Nath, porque ela tem uma mudança de humor, assim, muito rápida. Aí, às vezes, a gente não sabe quando ela tá boa, quando ela não tá. Aqui nesse salão, também trabalhamos com shampoo sem sal, que como o nome já diz, não faz diferença nenhuma. Sem sal, né, gente? Sem sombra de dúvidas, Lucas. Assim, eu até tava lendo os comentários falando, ah, que eu chamei ele de planta. Gente, pra mim, ele é uma planta, assim, ele só ganhou a prova do líder, mas nem na hora dele dar uma justificativa, ele usou as palavras dele. Ele usou as palavras que o Arthur disse pra ele. Ou seja, planta. Não poderia faltar aquela lace de milhões, né, meus amores? É aquela que é muito especial e todo mundo quer por perto. Pra mim, a lace de milhões é Vini. Vini é uma pessoa incrível, doce, sabe? Ele se dá bem com todo mundo. Também temos o Baby Liz. Não é muito fácil de lidar com ele e nem todo mundo tem paciência pra isso. Com certeza, Gustavo. Não preciso nem justificar, né, essa resposta. E pra finalizar, a chapinha. Que esquenta muito rápido e pode acabar fazendo maior estrago. Chapinha, pra mim, nesse momento, é a minha amiga Laís. Se alguma coisa acontece, ela se irrita tanto, que ela pode acabar se dando mal com a minha vida. Curtiram o meu salão de beleza, galera? Me conte aqui nos comentários o que vocês acharam. E continue ligado nas redes sociais do Mundo Show pra acompanhar o BBB 22. Um beijo!